Agora é a hora! Nossa, mano! É emocionante demais! Cê é louco! Vai! Apresenta o parceiro aí! Aí é o Saci do Rio de Janeiro! Cê tá vendo a canja maluco! É isso aí, ó! Saci, dá uma palavra aí! É um grande prazer estar aqui! Representando o Rio de Janeiro aqui! Na Granja Maluca, que é... Já considero mais minha área do que o Rio de Janeiro! Obrigado! Quantos km daqui pra cá? Ah, tá... 300... 300 km, mais ou menos, né? Mas é São Paulo! Cê é São Paulo? Dona Leste! Dona Leste! É nóis! Aí, ó! Ó os caras aí, ó! É isso aí, galera! Só alegria, né, mano? A energia é a monstra! É! Tocar da monstra! Oi! Reúne todo mundo! Fala oi! Família, todo mundo! Os caras é os caras mesmo! Galera! Aguenta a mão aí! Por que que a galera dirige com a mão pra fora? Uma curiosidade minha aí! E aí, Saci? É hábito mesmo! É hábito? É hábito mesmo! Agora é a hora! E aí? Ele usa ali pra poder ali, galera! Com a mão ali, pá! Depois dali é só... O Vedra! Já pilota o que pilota! Imagina que... Nossa Senhora! Aí é piloto! Vai lá! Bora lá! Bora galera! Olha o Saci! Bora! 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 Ó! Se liga na tocada do Saci, mano! Você é louco, velho! Você é louco, velho! Mano, ele... Ele... Ele sente difícil que só tem uma perna e a tocada do Saci chama? Não, não, não! 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 Você é louco, mano! Uou! O terrazão, velho! É um monstro! Vai jogar ele no chão! Vai jogar ele no chão! Vai jogar ele no chão! Música Você é louco, mano, olha a tocada do cara, velho Caralho, velho Cê é louco, mano Ao vivo, mano Caralho, velho 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 Caralho É louco, galera! Chama! Cê é louco, mano, olha isso aqui, velho! Tremendo aqui, mano! Parabéns, mano! Toca muito!